Se tem que usar uma pedra, eu quero queira, é bom nome na baloba Guiné-Slave, Guiné-Bissau, o salame é misto morto É misto morto, Guiné-Slave, Guiné-Bissau Ninsim Bimba Muri, ele gana muri Ninsim Bimba Muri, ele gana muri Ninsim Bimba Muri, ele gana muri Ninsim Bimba Muri Sentindo riso para a terra, para conversar sobre o velho E matam par, cigarras e apanhar inimigos que ficam atrás Manga de galle, entesta une para encabeça cair Mas uma deus com uma força e muito nessa, não sei Vou descansar na paz, a voz com o muro vai cacer do maço Gente tem migra, vão buscar o vinho, ajudam a família Mas gostam de costura de terra Putis que ladenam, matam pecadores com fincas terra Gasta dinheiro na pucu cabra vaca Toca chute preto africano Nunca me toje esse companheiro na felicidade em pus A voz não está na vida dura para quem que toje alunjo Coita de surro que tobe com persa de inimigo Suño existe que o puño é te suño a terra Tem que o manda para Deus ser mono misto Baila Ninsim Bimba Muri, ele gana muri Ninsim Bimba Muri, ele gana muri Ninsim Bimba Muri Ninsim Bimba Muri Ninsim Bimba Muri Homem que a budista é um condenado Fim boca julgado Para quem tem famílias Muitos por um puteiro Quem me matou só com morte nem dinheiro Manga de preto com a terra branca Arriba na caixão E porcaria escupo em manga De mamãe é perrevida Eu matava com o filho condom Gente na raça pecador Não é para se mal A Bé Maria cheia de graça Que a budista não vem na tentação Mãe mata o filho de gente Mãe conta mentira na igreja Mãe vida que Deus cristã Mãe se mansou no juntal Justo vai buscar na terra Dizem cu do peça Fim de presidente cuncri Se vou misti boenda Vou calca Buscando vida Para Deus ser moncane para Ninsim Bimba Muri Ele gana muri Ninsim Bimba 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 Muri Ali corpo caseta sentido na tema Terra gente canseira Por pouco euro Corpo na rebenta Família lá atrás Cada dia lembram todas as promessas Inimigos não entram para nada Sapa se especa Quimpa me quimpa Vola na morrança Sabe que é o único Que leva a bola na terra Punta Se boca com pica da baloba Que na cansante manda paga Terra gente está difícil Encaprisa Vigas a ajuda Sentido atrás Inimigos cada dia Entram para maçã Maçã Ninsim Bimba Muri Enca na mori Ninsum camisaail 처럼ظi Quecem vai mori Enca na mori Ninsum camisaail ego sun Descerei Quecem vai mori Ninsum bimba Ninsum kiva N Mercy Pra canada safa E pra canada ruma Guinness Slave Envistimordo